Hoje no Momento Bahia 500 mil moradores dos municípios de Punto Novo, Itiúba, Filadélfia e outras cidades da região nordeste do estado serão beneficiados com a construção de duas novas adutoras Mais de 33 milhões de reais para reforçar o abastecimento em comunidades da região Línica e os Caramelos, Russo Passapuço e Crioulo são as atrações de mais um show beneficente na concha acústica do Teatro Castro Alves Eles sobem ao palco no dia 28 de outubro em prol dos hospitais Martagão Gesteira e Aristides Maltês Os ingressos poderão ser trocados por 400 gramas de leite em pó a partir do dia 23 E começa neste domingo e segue até o final de outubro o Feste Tilápia Na disputa, 14 restaurantes de Paulo Afonso e do território de Itaparica, maior polo produtor do peixe no nordeste Você também pode votar nos melhores pratos e petiscos em www.festetilápia.com.br Eu fico por aqui, confira estas e outras notícias no site e também nas nossas redes sociais Música Música Música